O tempo é estaço, eu sei Há forma de pano e de paz Não é este o país que sonhei Ano para trás Já basta ver tanta mentira Violência e corrupção O governo só se esveia as verdades E o resto é tal E eu vou por aí como eu canto Rasgando estradas Quebrando o encanto Fazendo a revolta contra a sujeção Rasgando mentiras e ilusão O canto é uma arma, eu sei E há tempos que estou na luta O canto é uma arma, eu sei E há tempos que estou na luta Quem me diz que a fome é eterna Que o povo tem que aguentar Que a infame é quem nos governa Veja o mar Nós sabemos, ouvimos e vemos Sabemos bem discernir Que este governo que temos Tem que cair E eu vou por aí como eu canto Rasgando estradas Rasgando estradas Quebrando o encanto Fazendo a revolta contra a sujeção Rasgando mentiras e ilusão O canto é uma arma, eu sei E há tempos que estou na luta O canto é uma arma, eu sei E há tempos que estou na luta Quem diz que a fome é eterna Que o povo tem que aguentar Que a infame é quem nos governa Veja o mar Nós vemos, ouvimos e o vemos Sabemos bem discernir Que este governo que temos Tem que cair E eu vou por aí como eu canto Rasgando estradas Quebrando o encanto Fazendo a revolta contra a sujeção Rasgando mentiras e ilusão O canto é uma arma, eu sei E há tempos que estou na luta O canto é uma arma, eu sei E há tempos que estou na luta Amém? 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 Obrigado.